O Marqueiro Falante Amor O Marqueiro Falante Amor O Marqueiro Falante Amor Mas quem sabe eu vou ligar pra ela Seu dono do bar, faixa o sonho Eu vou ligar pra ela, ela tem que me ouvir Já tô embriagado, já perde a noção Hoje eu vou me declarar, vou abrir meu coração Seu dono do bar, traz mais um aí Se ela não rodar, o que vai ser de mim? Vou morrer de saudade, se ela quiser que não Vou ficar nesse bar, pra ter que curar meu coração Vamos, a nova dor, vira da manhã, a nova dor Vai, 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 tem que respeitar o piano Me dito, nós dois, nação, se atento, respeita E vou frio, que não terá sumido a nossa relação Vou sempre se achar o dono da situação E dessa vez, eu estou sofrendo O culpado frio, meu ego engoliu o meu coração E ela foi embora com toda razão E nesse papel mesmo, hoje eu só lamento Vai, mas quem sabe, eu vou ligar pra ela Seu dono do bar, faz um sonho Eu vou ligar pra ela, ela tem que me ouvir Já tô embriagado, já perde a razão Hoje eu vou me declarar, vou abrir meu coração Seu dono do bar, traz mais um aí Se ela não rodar, o que vai ser de mim? Vou morrer de saudade, se ela quiser que não Vou ficar nesse bar, pra segurar meu coração Bota na pegada do Rio Bota na pegada do Rio Carreta 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 do Rio Vamos lá, vamos lá.